Tô bravo, você sabe, eu quero a verdade Dá um tempo chegar de brincar comigo Nem pensa pra inventar, ah tá, vou acreditar Suas desculpas não fazem sentido O seu carro quebrou, o celular pivou O e-mail não chegou, o trânsito parou O dinheiro não deu, a hora esqueceu Furaram seu pneu, roubaram o que era seu Desculpas, papo furado Você não faz questão de ficar do meu lado Desculpas, enrolação Não tá dando a mínima pro meu coração Desculpas, papo furado Você não faz questão de ficar do meu lado Desculpas, enrolação Não tá dando a mínima pro meu coração Tô bravo, você sabe, eu quero a verdade Dá um tempo chegar de brincar comigo Nem pensa pra inventar, ah tá, vou acreditar Suas desculpas não fazem sentido O seu carro quebrou, o celular pivou O e-mail não chegou, o trânsito parou O dinheiro não deu, a hora esqueceu Furaram seu pneu, roubaram o que era seu Desculpas, papo furado Você não faz questão de ficar do meu lado Desculpas, enrolação Não tá dando a mínima pro meu coração Desculpas, papo furado Você não faz questão de ficar do meu lado Desculpas, enrolação Não tá dando a mínima pro meu coração Desculpas, papo furado Desculpas, papo furado O seu não faz questão de ficar do meu lado Desculpas, enrolação Não tá dando a mínima pro meu coração Desculpas, papo furado Você não faz questão de ficar do meu lado Desculpas, enrolação Não tá dando a mínima pro meu coração É o meu coração